Bom dia para você, Patriota Júnior. Pois é, muita movimentação política na capital do Agreste, que mais uma vez se tornou a capital do debate eleitoral com o lançamento da pré-candidatura do ex-deputado, ex-prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, ontem, que vai disputar a eleição pela quinta vez para a prefeita de Caruaru. Antes da chegada de Zé Queiroz, quem conversou com a nossa equipe foi o presidente do PT de Caruaru, Leonardo Bolhões. O PT sinalizou ontem que deve mesmo apoiar a pré-candidatura de Zé Queiroz. Confira o que diz. A federação tem dialogado de forma muito fraterna e honesta com o Zé Queiroz. Existe a possibilidade do PT apoiá-lo, segundo a direção nacional do PT, mas também a gente entende que a participação do PT no processo pode se dar no primeiro turno e apoio no segundo. Então, portanto, não tem nada amarrado com o Zé Queiroz, mas existe um valor importante da presença dele aqui na cidade e a colocação dele como candidato a prefeito, para nós nos anima também, porque une esse grande campo em torno daqueles partidos que estão próximos ao governo Lula. E essa importância traduz a minha presença aqui hoje. A expectativa com a chegada de João Campos e Zé Queiroz aconteceu volta de sete e meia da noite, quando eles chegaram na casa de recepções. Muita movimentação, auditório lotado e, claro, discursos bem afiados com críticas ao prefeito aqui da cidade, Rodrigo Pinheiro. Zé Queiroz explicou qual vai ser a motivação dele em voltar a escutar a prefeitura de Caruaru e como ele recebe esse apoio do PSB, especificamente de João Campos. Olha, é de alto significado, porque ele tem um traço histórico que nós descrevemos aqui e que fundamenta tudo quanto nós defendemos em política. Há mais de 40 anos nós tivemos exemplos, desde o tempo de Miguel Arraes, passando por Eduardo Campos e fechando com João Campos. Até eu brinquei e disse, o nó está dado e ninguém desata. Prego batido, ponta virada. Para mim, é de alto significado e é a melhor largada que eu poderia fazer na minha campanha este ano. Pré-campanha este ano, aliás. Vamos fazer muito mais e modernamente apontando sempre Caruaru para o futuro, como fizemos de cada gestão uma para a outra. É isso que nós sentimos força, entusiasmo, energia, principalmente agora, mas ainda acontecendo uma grande coincidência. João Campos deve ganhar no Recife, Lula continua presidente e essa ponte está feita através do deputado Rony Queiroz. Queiroz já detalhes ainda sobre a questão da idade dele, que deve ser um dos motos da crítica da oposição a ele na eleição. E disse que espera que o debate vá além disso. Queiroz também explicou como pretende construir essa relação do PDT aqui em Caruaru e também no Recife. Ele acredita que não vai ter intervenção, já que lá no Recife o PDT está apoiando a precandatura do deputado federal Túlio Gadelha à prefeitura. Nós já estamos aliados com ele, né? Então é uma coisa, é uma consequência. No que nós pudermos fazer, nós faremos. E basta que vocês imaginem que eu fiquei impressionado com o êxito do Compaz. E ele se colocou à nossa disposição para que a gente avance com os Compaz em Caruaru, que é importantíssimo. É uma página nova na história social de uma cidade. Social no sentido de aperfeiçoamento e atendimento à população pobre. De modo que vai haver uma interação entre nós, entre Caruaru e Recife. E só quem vai sair ganhando é a política de Caruaru e a política... O prefeito do Recife, João Campos, que é a principal liderança do PSB, falou sobre a aliança com o Zé Queiroz e a ideia de vir aqui a Caruaru para declarar esse apoio. Confira o que ele disse. Foi um encontro muito importante a gente poder finalizar uma semana após o trabalho no Recife, vindo aqui dar um abraço em Zé Queiroz, dar um abraço em vôlei e reafirmar o nosso compromisso com a história de um time que já fez muito com o Caruaru e que pode fazer mais. Então a gente vai estar junto, apoiando agora a pré-candidatura de Zé Queiroz, sabendo da história, como eu disse aqui, que ele tem de realização, de compromisso, de lealdade ao povo mais humilde, mais necessitado. E é com essa história que, por algumas vezes, a Raiz esteve junto, meu pai esteve junto e agora estou tendo a oportunidade de estar junto de Zé Queiroz, com o coração cheio de alegria, com a cabeça e consciência política absolutamente tranquila de que a gente está fazendo a coisa certa. João Campos disse ainda que esse apoio é incondicional, independente da situação do PDT e PSB lá no Recife. Em qualquer cenário, nós estaríamos com o Zé Queiroz. Inclusive deixando muito claro, isso não tem nenhum tipo de contrapartida de espaço, partidária, de reciprocidade, não. Isso é um ato absolutamente convicto de quem conhece a história de Zé Queiroz, de quem conhece Caruaru, sabe também o de Caruaru. E nosso partido está aqui depositando uma ficha de gratidão pela história dele e de crença no futuro. João Campos disse ainda que vir a Caruaru não foi uma provocação à governadora Raquel Lira ou uma antecipação do debate de 2026, já que todo mundo sabe que ele deve enfrentar a governadora no ano de 2026, na eleição para o governo do Estado. De forma nenhuma, eleição municipal, história de Zé Queiroz, o projeto dele é o nosso projeto. Então, aqui a gente está falando de eleição municipal, está falando de dois partidos, duas histórias aqui juntas. Por fim, ele falou das relações partidárias e como devem ser montados os palanques. Deixou claro que a eleição independe de cada região e o PSB fará movimentos pontuais. Por exemplo, ele não vai mais sair do Recife para ir em outros municípios. Caruaru foi uma situação específica. Meu foco vai ser no Recife, mas eu não poderia deixar de estar aqui hoje. Não será uma rotina minha estar andando em outros lugares. Andarei no Recife, mas ter alguém com a história de Zé Queiroz, eu não posso deixar de estar do lado dele. Por fim, o presidente estadual do PDT, o ex-deputado Von Nequeiroz, comentou sobre esse apoio que o pai dele recebe aqui de João Campos e também do PSB. Nós estamos celebrando aqui, na verdade, o apoio do PSB, que é o primeiro partido que se junta incondicionalmente à candidatura de Zé Queiroz. É importante registrar isso. O PSB disse que não condiciona esse apoio aqui em Caruaru a nenhuma outra cidade, nem ao apoio ou não do PDT em Recife, nem em qualquer outra cidade, nem sequer pediu para compor a vice-prefeitura. O apoio é um apoio que é gratuito, é um apoio em nome da história das duas legendas, em homenagem que Sileno Guedes, deputado estadual e presidente do PSB de Pernambuco, junto com João Campos, fazem a candidatura de Zé Queiroz. Pronto, Patriota Júnior, esse foi um resumo do lançamento da pré-candidatura de Zé Queiroz. Teve jingle, teve musiquinha de campanha, tem marqueteiro contratado a peso de ouro. Segunda-feira eu trago os detalhes e a gente faz uma avaliação de todo esse debate que aconteceu com o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Zé Queiroz.